1, 2, 1, 2, 3, 4 É verão, é verão, tá quente, tá quente Entra nessa onda, não dá da gente É verão, é verão, tá quente, tá quente Entra nessa onda, não dá da gente Olha palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, feche, é E olha palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, feche, é E o Siri só vai de lado, o Siri só vai de banda Pega jacaré quando ele vê a onda E o Siri só vai de lado, o Siri só vai de banda Pega jacaré quando ele vê a onda A, o, a, o, a, rila, quebra no requebrado A, o, a, o, a, rila, seu corpo bronzeado A, o, a, o, a, rila, bronzeia o corpo inteiro O peitinho, barriquinho, a bundinho, joelhando O peitinho, barriquinho, a bundinho, joelhinho Então! É verão, é verão, tá quente, tá quente Entra nessa onda, na onda da gente É verão, é verão, tá quente, tá quente Entra nessa onda, na onda da gente E olha palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, feche, é E olha palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, pgé O siri só vai de lado, siri só vai de banda Pega jacaré quando ele vê a onda O siri só vai de lado, siri só vai de banda Pega jacaré quando ele vê a onda Abarro, arriba, quebrado, requebrado Abarro, arriba, seu corpo bronzeado Abarro, arriba, bronzeio, corpo inteiro O peitinho, barriguinho, a bundinho, o joelho é no peitinho Barriguinho, a bundinho, o joelho então É verão, é verão, tá quente, tá quente Barriguinho, é danado pra chuchu É verão, é verão, tá quente, tá quente Barriguinho, é danado pra chuchu